O Nudifante não consegue aproveitar a vantagem numérica. De novo a pressão, Jackson. Já tava na frente do Nudifante. Na área. Goool! Ideia o ginásio. O chute do Jackson acabou batendo no Nudifante. Falta pro Jackson. E aí o Luciano tava na frente do Nudifante. Que não pode fazer muita coisa, só com o blanco. Tinha passado um pouquinho da bola. Jorginho. Vem Gustavinho, vem Cascavel. Entrou pisando. Boa jogada. GOOOOOOOL! Resposta quase que imediata depois do gol sofrido. Na jogada rápida. O Jorginho apareceu com liberdade do jeito que veio. Ele bateu no contrapé.